Uma das maiores brutalidades aconteceu nesse corredor com as pessoas que estavam feridas. Os próprios presos eram obrigados a carregá-los até essa sala, a barbearia do pavilhão 9. Depois, os PMs jogavam os cães aqui dentro. Agora, por que jogavam os cães aqui pra dentro? Pra eles no teu trabalho de matar, eles deixavam pros cachorros fazerem esse serviço. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não O 14 anos é cercado pelos homens da força tática na periferia de Manaus. Em menos de um minuto, ele aparece sozinho com um soldado. É esse policial que vai atirar. O garoto está desarmado e não tem pra onde fugir. Quando ele abaixa a cabeça, é alvo da covardia. É alvo da covardia. É alvo da covardia. É alvo da covardia. O garoto está desarmado e não tem pra onde fugir. É alvo da covardia. É alvo da covardia. O garoto está desarmado e não tem pra onde fugir. O garoto está desarmado e não tem pra onde fugir. O garoto está desarmado e não tem pra onde fugir. O garoto está desarmado e não tem pra onde fugir. O garoto está desarmado e não tem pra onde fugir. O garoto está desarmado e não tem pra onde fugir. Que a multa da lei tem no poder Me escondei atrás e o assunto tá tirando Que davam as fontes, tô desquecido Rato milho, tô descriminal Tô tentado esquecido Fulei o bolicheiro Feita o meu Sem comida Te ensino Te ensino Te ensino Corra! Magenta! Corra! Magenta! 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 Agenta! E aí, ó, o sistema cai gerado, ele tem que acabar, caralho E aí, ó, o sistema cai gerado, o sistema cai gerado, ele tem que acabar E aí, ó, o sistema cai gerado, ele tem que acabar, caralho E aí, ó, o sistema cai gerado, ele tem que acabar, caralho E aí, ó, o sistema cai gerado, ele tem que acabar, caralho E aí, ó, o sistema cai gerado, ele tem que acabar, caralho E aí, ó, o sistema cai gerado, ele tem que acabar, caralho E aí, ó, o sistema cai gerado, ele tem que acabar E aí, ó, o sistema cai gerado E aí, ó, o sistema cai gerado, ele tem que acabar E aí, ó, o sistema cai gerado 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 Um ex-noliciado, um atorque guardado Podrai se não tirei tanto for Caga na parede, promete pra cá Quanto é sua cabeça, viola e grime só Eles sabem o que é esse por pobreza Eles sabem que no mundo sempre dá pena Eles se despiotan e roubam seu trabalho Eles não gostam da parte dos ricos E nos casam na televisão Buscando o problema real Psicólogos, sociólogos Hablan de pobreza, de as causas Mas não é abundante Imbeciles, católicos, economistas Eles sabem que no mundo sempre É essa classe, essa casa Despera um vejo e se desplota E falam da igualdade E que é a frontera Derrima toda aquella que define a igualdade Será uma pessoa, será uma instituição Contra eles Contra eles Contra eles Contra eles Estão enfermos, do cérebro E a cabeça vai reventar Os problemas e as angustias E isto Nadio nos pode remediar Ni el psicólogo Ni el psiquiatra Ni la teoría social Deprimidos estamos todos Quando que passamos O caminho que nos queda Cero e o corpo mental Dime Violência é nosso mundo Sin a instituição Ni la educación La única herencia La única herencia La suminción Desposeídos Sin mamí Impulados Sin conciencia Que es lo que vamos hacer Para cambiar Que es lo que vamos hacer Para cambiar Que es lo que vamos hacer Que es lo que vamos hacer Para cambiar Que es lo que vamos hacer Para cambiar Todos se en la nuca O te hagan Que voy a levantar ¿Por qué la tensa de la ley? ¿Cómo crees que atravarán? De esa grande pelacera Con poliro el penal Que condena Que a tortura Pero un día no también caerá Oooooow Ooooow Este barrio Pero no le sienta bien Su vida le gusta aún más Pero piensas Que algún día Agora também chegará Acorda que não há mais E nunca não sobreviver O mais dura é a sua vida Mas te vas a perseguir Me juntaram com o arma Para o novo quartel Deja o que não recuerdo A mancha na pared Que não tenham a torturar Mas um dia também caerá Com armas de barro Quando entregar a sua casa Como lhes vai esperar Com as mãos na nuca E nunca vai ficar em estar Te condenar Te torturan O que adquirirá Por armas de barro Que sangra no te lacerá O polígrafo penal De lo que prohíbe la vida Que más puedes esperar Te condenar E nunca torturar Pero um dia também caerá Por armas de barro Por armas de barro Por armas de barro Por... ... ... ... ... O que é isso? rio amor aguafinada um tácara O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 E aí . 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 Pra que não quede ninguno Pra que não quede ninguno Pra que não quede ninguno Odeceda! Não fuja da realidade Não tenha medo da verdade Olhe tudo a sua falta E tem que os outros irão revoltar Deixe o poder a revolta 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 A decadência dessa sociedade Você vende a destina da cidade Não adianta fingir que não vem Quando eu sei que isso atormenta você Sinta o choque da realidade Deixe o poder a machucar Deixe a troca Deixe o poder a revolta Canta o poder a revolta Deixe o poder a revolta Deixe o poder a revolta E deixe os poderes à revolta Vivo nas ruas, vivo nas ruas Não tem motivo pra me aceitar Vivo nas ruas, vivo nas ruas Não tem motivo pra me aceitar Porra que os fascistas não preciam a Hayden 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 Corte, está destruindo Conecito, você é tiro Citar, está dananória Acataram-nos, de ação-me a sua vida Citar e de nada, está dananã A CIDADE NO BRASIL Pintado, na casa todo dia Pintado, na casa todo dia E não seguir a sua vida que será meu Pintado, na casa 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 Não tem educação, nem caça para morar Muitas empresas mentiram, onde eu sou para parar Merda! 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 Atenção do país e o país não tem nada, 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 não tem nada Dada! Vamos ocupar e resistir a opressão Dada! Vamos ocupar e resistir a opressão A índice é o que tem a educação Onde o país tem que mandar que não tem mais opressão A índice é o que tem em educação A índice é o que tem a 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 educação A panha da seus caminhos, viveu em um vencedor Sempre odiando e descansando toda a merda que o morreu De pastos que foi, nunca os valores La religião é que não precisa dar o mesmo Em todo o final do Estado, me queres encher o ar do jogo Salirá na gracia a protesta, lutada a violência Para enfrentar-nos, atacar-nos durante esse estupro da vida Obrigada por assistir! Música Atacando os unes entes y su moralidad Atacando os unes entes y su lo pego gran Atacando os unes entes y su moralidad Atacando os unes separado y la única Con el orgullo de Satanás yo camino indio mi bandera Atacando os unes entes y su moralidad